Bidro fumê, rolando vários bags Som do último volume, escutando o Felipe Red Do jeito que elas gostam, hoje eu tomo a renta o demais Os menores sagazes, as que te satisfaz Para as danais, se eu não contar Para as danais, se eu não contar Para as danais, se eu não contar Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contrai O pacete é tu deixar com o gostinho de quero mais Para as danais, se eu não contar Para as danais, se eu não contar Para as danais, se eu não contar Se eu não sou o clá, se eu não contar AJ, 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 AJ E onde é? Eu te empurraria mais Talvez nós vai se ver um dia Se eu pudesse voltar ao resto do tempo Eu te empurraria mais E onde é? Ai, eu te empurraria mais Vai me entregar Pro verão mais Mas, se eu não تعoto eu Ai, Ander, que todo mundo fala que tu é o melhor De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Onde é? Vai, vem pro doce e tem sacanagem Gosta tudo É uma sar-nagas novinha Uma sar-nagas novinha Uma sar-nagas novinha O que é isso? É legal demais ver essa naranja jogando É por nada não, mas esse baridão Tô privilegiado em ver tanta safada junto Quer saber aonde mais pode decidir Tata no cerrão pra tudo que o baile do coqueiro E se me ver de pentão vai não, entra em desespero Relaxa novinha, tá tranquilo, tá maneiro Saia devagar no ritmo do beat Depois do capô, bate uma seta Saia devagar no ritmo do beat Depois do capô, bate uma seta 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 Uma seta